arreda, 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 bota os meninos pra dentro e fecha as portas que a mulher da montanha desceu deve ter bem acabado os sapos, o rei da montanha ai, mãe, ela vê o bicho ferola que até ela se espantou, o bicho é feio mesmo viu, e vai ali, se a coca agarra no rabo do bicho e puxa, não sabe nem se tem esporão também se tiver esporar ela, quem vai possuir é o bicho eu disse que o bicho ferola é esse bota o bicho ali dentro do kibond com alça e leva pra lá, e pega e não quando acabar, agarra no cangote do bicho é bolo, o bicho riba do geral aí vai ali no tacho, pega uma cabaça de água frejando, rebola e rebeja o bicho do bicho em que é e vem com a tala, dota a boca ali e rapa o bicho do rabo a cabeça e não quando acabar, pega as predas bota pra ir cozinhando, rebola gengibre, bota um alho inteiro, bota uma cubuca de cebola, e bota o de banana um pedaço de pau e enche de coca e bota água de cabaça ali pra poder cozinhar e não quando acabar, mexe ali com a e aí pega o bicho esticado antes das predas amolecer e bota o bicho riba e tampa ali com o kibond e vai dar uma rota no meio do tempo e quando volta, tá aí o bicho ele já tá boboeando, meu amigo e o vapor sobe na cara dela, agarra na perna e larga o nente pra riva se esse sinal da testa dela é bem no rafão terceiro, o oi nascendo não é eu que tô dizendo não é eu que tô dizendo é o oz eu que tô dizendo eu que tô dizendo ou eu que tô dizendo eu que siamo